Voltar a falar um pouquinho do aniversário do Rio de Janeiro, né? Hoje, 1º de março, 446 anos da Cidade Maravilhosa. Tem festa no Largo da Carioca, também na Quinta da Boa Vista. A Flávia Januz acompanhou os preparativos para as comemorações. Não é à toa que o Rio tem a fama de ser uma das cidades mais belas e alegres do mundo. E para comemorar, tem festa em vários pontos da cidade. Na histórica Quinta da Boa Vista, um palco foi montado no meio do parque. Martinho da Vila, Paralamas do Sucesso e Monobloco se apresentam aqui logo mais. A banda Calçadão Carioca preparou um repertório especial em homenagem à Cidade Maravilhosa. Festão, o Rio de Janeiro merece, né? E olha, além de festa, o Rio também está ganhando presente. Você vai ver que hoje vai ser inaugurada a nova iluminação no Cristo Redentor. E o Rio ganhou também um Carioca novo. Eu conto quem é depois do intervalo e a gente traz também mais um pouquinho do Carnaval da União da Ilha. Meio dia 39 agora.